Você gosta de praticidade, né? E quando além de prático, o serviço também é seguro e gratuito. É por isso que eu adoro o Safe Wi-Fi. Conexão ilimitada, grátis e segura, disponível em centenas de táxis, bares e restaurantes. Opa, a Ju tá ligando. Oi, amor! Cadê você? Já, já tô aí. Conexão nos meus lugares favoritos, com os meus dados sempre protegidos, pra utilizar como eu quiser. Até porque vamos combinar. Quando a conexão é boa, ela sempre aproxima. Safe Wi-Fi é a conexão grátis e segura quando e onde você mais precisa. Tchau.